Oh marinheiro, oh marinheiro, marinheiro só Venha logo aprender, marinheiro só A calcular qualquer potência, marinheiro só E nunca mais esquecer, marinheiro Se você quer aprender a trigonometria e nunca mais esquecer Venha comigo, venha cantar e as propriedades vamos memorizar Olá, nesta aula vamos tratar de um assunto muito importante Que são as regras de três simples e compostas E com a imagem também é assim? Não, a imagem, como eu já disse, no círculo trigonométrico Só pode variar de menos um, que é o menor valor possível Até um um, que é o maior valor possível Olá, trataremos nesta videoaula do teorema de Pitágoras Se pegarmos um triângulo retângulo cujos lados são 6, 8 e 10 Verificaremos que o quadrado de lado 6 mais o quadrado de lado 8 Possuem exatamente a mesma quantidade de quadradinhos do quadrado da hipotenusa de lado 10 Alguém poderia dar exemplo de outra sequência? As nossas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sim Alguém poderia dar mais um exemplo? Assista de uma música A, B, C, D, E, F e G Meu coração, meu coração vai te mostrar Que esse amor não precisa esperar Não precisa esperar A, B, C, D, E, F e G Amém.